As tensões em Brasília aumentam a cada dia a mais. Os ataques de ambos os espectros políticos se multiplicam. Já existe um conflito político interno e tudo indica que não haverá mais compromisso e apenas um dos lados se consagrará vencedor. Este mini documentário que você está prestes a assistir foi produzido e financiado com nossos próprios recursos. E o nosso objetivo é trazer a visão mais realista possível do que acontece no mundo, para que o nosso país se torne mais pragmático, soberano e próspero. E para continuar e melhorar os nossos documentários, nós precisamos da sua ajuda. Torne-se membro por apenas R$ 10 por mês e nos ajude a continuar a transformar a mentalidade dos brasileiros. Com apenas R$ 10, você terá acesso a algum de nossos cursos que estão disponíveis em nosso site e será um agente de mudança em nosso país. Pause este vídeo agora, clique no link que está na descrição e torne-se membro, pois a continuidade do nosso trabalho depende de você. Bom vídeo! O período político atual do Brasil é bem descrito de acordo com o conceito geopolítico conhecido como Armadilha de Tucídides, um termo criado pelo cientista político americano Grant Allison. Tucídides foi um general ateniense na Guerra do Peloponeso. Em seu período, a ascensão de Atenas ameaçava o poder dominante de Esparta, a potência da época. E com isso, o conflito entre os dois se torna inevitável. Grant Allison afirmou que, da mesma maneira, uma potência emergente inevitavelmente vai acabar entrando em conflito com a potência já consolidada, porque esta fará de tudo para se manter no poder. A ascensão de Bolsonaro e da direita patriota, cristã e conservadora, atrapalhou muita gente. Lembrem-se que PT e PSDB alternavam a presidência e, com a chegada de Bolsonaro, ambos se enfraqueceram muito politicamente. E como contra-ataque, para evitar sair da vida política, eles usaram a instituição que, por muitos anos, eles emparelharam, que é o Supremo Tribunal Federal. Os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, exceto Cássio Nunes, foram nomeados pelo PT e PSDB. A lealdade deles pertence a estes partidos que os nomearam. O STF hoje serve para atingir objetivos políticos, e não para zelar e proteger a Constituição. A Constituição já foi jogada no lixo, juntamente com a democracia. O que manda agora é o poder pelo poder. E no jogo de poder, eles estão se saindo muito bem. Tanto que o ministro do Supremo Tribunal Federal influencia diretamente o Congresso, pressionando os deputados a seguir o seu plano político. Não existe mais divisão de poderes no Brasil. A ruptura constitucional já existe, e a corda já foi arrebentada há muito tempo. Só não enxerga quem não quer. A direita brasileira conseguiu eleger um presidente, mas elegeu poucos deputados e senadores, e para piorar a situação, por brigas desnecessárias ou traições, muitos dos congressistas da base aliada resolveram virar as costas para o presidente, e, para piorar, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro nem partido tem ainda. A direita brasileira ainda é imatura. Ela não sabe agir com pragmatismo e sabedoria. Na história, todo o império só conseguiu chegar no topo porque evitou guerras desnecessárias e guerreou com quem sabia muito bem que podia ganhar. Jair Messias Bolsonaro percebeu que estava sozinho e precisava de uma instituição para apoiá-lo, e muito sabiamente ele escolheu as Forças Armadas. Assim, ele nomeou vários militares para ministros de Estado, o que o ajudou a fortalecer o seu governo, porque as Forças Armadas são as instituições mais poderosas de qualquer país. Os adversários de Bolsonaro, erroneamente, acharam que as Forças Armadas eram bolsonaristas e resolveram atacá-las. Um grande erro, porque as Forças Armadas sempre foram apartidárias. Depois de tantos ataques e ameaças contra as Forças Armadas, e depois de tanta medida inconstitucional, pode-se dizer que hoje os militares apoiam em peso o presidente Bolsonaro. Aliás, isso não é nenhuma surpresa. Ele é o único que respeita os militares e não os vê como meros empregados. Nos últimos tempos, as Forças Armadas ficaram muito empoderadas e entraram ali num debate, enfim, para todos os candidatos. Tem um candidato que é muito ligado a isso. Como que vai ser a sua relação com os militares no governo? Sob ordem da Constituição, eu mando e eles obedecem. Pause este vídeo agora, clique no link que está na descrição e torne-se membro, pois a continuidade do nosso trabalho depende de você. Jair Bolsonaro também tem se aproximado do centrão, o que nós, como somos pragmáticos, sempre fomos a favor. Por que? Primeiramente, o centrão é o verdadeiro poder do Brasil. Eles controlam o Congresso e eles também não têm ideologia. A ideologia da maior parte deles é apenas conquistar cargos políticos e se manter no poder. Então, é possível ao menos ter um diálogo com eles. Segundo, existe muita gente boa no centrão. Claro que existe muito corrupto também, mas não se esqueça que depois que os militares deixaram o poder, infelizmente, a cleptocracia se tornou uma norma na política brasileira, o que está mudando demasiadamente no governo de Jair Messias Bolsonaro. Contudo, existe muita gente da velha política que provavelmente merece uma segunda chance. Por exemplo, o Roberto Jefferson foi preso e pagou pelos seus delitos e, recentemente, já deixou claro que trabalharia com Jair Messias Bolsonaro e que quer abrir espaço para os conservadores no seu partido, o PTB. Inclusive, ouvimos coisas do Roberto Jefferson que nem mesmo a direita fala com tanta veemência. eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas, com esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário Legislativo. Eu participei. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez, Bernardo Cabral. Eu participei daquela discussão. Para quem não sabe, o que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Não é isso, não é, deputado. O Supremo não tem esse entendimento, né, sobre o artigo 142. Mas o Supremo entende que é bom para eles. O Supremo faz a Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. Não importa se é por interesse ou não, toda a ajuda que possa fortalecer os valores de Deus, Pátria e Família é bem-vinda. O que nós temos defendido? Que agenda, Roberto? Você tem algum ministério? Você tem algum poder no governo? Como é que o PTB está crescendo essa monstruosidade no Brasil? Compromisso, um chefe lá em cima, Deus, Pátria e Família. O PTB defende valores e você fica impressionado com a quantidade de pessoas que se ajuntam, que se agregam em torno de valores. E com certeza, há mais pessoas do Centrão que poderão ser nossos futuros aliados. Lembre-se do que Abraham Lincoln disse, que a melhor maneira de destruir um inimigo é transformando-o em amigo. E, finalmente, o Jair Messias Bolsonaro tem buscado apoio nas manifestações populares. E, hoje, ele é disparado o político mais popular do Brasil, mesmo com tantos ataques e calúnias. O tabuleiro já está preparado. De um lado, a oposição que representa o Supremo Tribunal Federal faz as suas investidas. E só um inocente acha que o Supremo Tribunal Federal está apenas preocupado com as leis e o dinheiro público. De outro, Bolsonaro está mobilizando o povo, se aliando a congressistas e mudando a cúpula militar, se preparando para o pior. A verdade é que apenas um lado sairá vencedor. O voto transparente foi a última chance de não haver uma ruptura. As eleições serão vigiadas pelo TSE e pelo Barroso, alguém que claramente já demonstrou imensa parcialidade. E caso esta eleição ocorra sem o voto transparente, haverá duas possibilidades. Bolsonaro ganhará, mas farão de tudo para que os outros cargos políticos sejam ocupados pelos seus adversários através da fraude. Assim, Bolsonaro continuará isolado e o risco do impeachment sempre estará presente. Bolsonaro perderá. E caso ele tente reverter o resultado, afirmando que a eleição foi roubada, isso será considerado uma atitude de perdedor e um golpe contra a democracia. Apoiadores do presidente sairão às ruas alegando fraude nas eleições. Os adversários do presidente também sairão às ruas para defender a democracia. E com isso, o país será mergulhado num caos sem tamanho. É por isso que eu digo, a ruptura já aconteceu, a Constituição já foi rasgada e a hora de agir é agora. Claro que isso não será agradável. O Brasil sofrerá grande pressão internacional. Contudo, no atual cenário geopolítico internacional, ninguém tem poder para pressionar o Brasil, um gigante de mais de 200 milhões de habitantes. Muitos países vão denunciar o Brasil dizendo que o Bolsonaro e os militares são ditadores. Mas no outro dia, todos estarão fazendo negócio conosco. A China precisa dos nossos comoditos. Os Estados Unidos não querem um Brasil alinhado com a China. Bolsonaro é o lado mais forte. Quem tem o povo e as forças armadas não tem o que tem. Que Deus abençoe a nossa nação e que Deus abençoe ao povo brasileiro. Música Legenda Adriana Zanotto